Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São Cornélio e São Cipriano, Cornélio Papa, Cipriano Bispo, estes dois grandes homens, estes dois grandes santos da Igreja que hoje queremos pedir de um modo especial que interceda por cada um de nós junto a Jesus, que o exemplo destes grandes mártires, destes grandes santos da Igreja sirva também para nós, para que nós também com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, possamos cada vez mais testemunhar o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. E falando em testemunho, a primeira leitura tirada da carta de São Paulo a Timóteo nos fala justamente do testemunho, o início da carta ele vai dizer, jovem, serve de exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Então nós como cristãos temos que procurar cada vez mais testemunhar Jesus, através da fé, através da palavra, através da caridade e sobretudo e principalmente através da pureza de coração. Então esta é a mensagem da primeira leitura para nós, que nós possamos pedir a Jesus que nos dê cada vez mais este testemunho. E chegamos no Evangelho, e no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus vai a casa de um fariseu, o fariseu era um homem extremamente religioso, frequentava diariamente o templo e Jesus vai na casa deste fariseu, estando à mesa com ele, eis que aparece uma mulher pecadora, de uma fama na cidade, e esta mulher agrada Jesus, perfuma Jesus, lava os pés de Jesus. E o fariseu fica escandalizado, e vai até dizer, olha, se Jesus soubesse quem é esta mulher, nem lhe deixaria tocar. E aí Jesus conta uma parábola, dizendo que havia um homem que devia uma quantia, ou melhor, tinha um credor, e duas pessoas deviam a ele, um devia 500 moedas e outro 50, e ele perdoou a dívida dos dois. E aí Jesus pergunta para o fariseu, a quem recebeu o maior perdão? Obviamente aquele que devia mais. E aí Jesus então conclui a parábola, mostrando que aquela mulher, apesar de ter pecado muito na vida, ao encontrar Jesus, ela recebeu o perdão, e ela teve a sua vida transformada. Apesar de ser ela pecadora, a partir do momento que encontra Jesus, ela tem a sua vida mudada, e trata com amor Jesus. Já o fariseu se apresenta com uma certa dureza de coração, uma certa frieza, não acolhe Jesus como deveria. Então, todos nós aqui somos pecadores, e todos nós necessitamos do amor, do perdão, e da misericórdia de Deus. Somos como aquela mulher pecadora, que precisamos sempre do perdão, da misericórdia de Deus. E é claro que o perdão de Deus, a misericórdia de Jesus, deve nos ajudar a transformar o nosso coração, a não mais permanecermos no pecado, mas termos uma vida renovada, nos tornando assim novas criaturas. Então, peçamos a Jesus que nos perdoe cada vez mais, que toque o nosso coração, e que nos converta sempre, para que nós possamos um dia contemplar o seu rosto. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.